Alô pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal novamente. Hoje eu decidi reunir 37 looks em tons beige, portanto eu espero que vocês gostem. O nosso primeiro look é bem simples, eu estou a utilizar um básico beige, como vocês podem ver, e uns calções também dentro do mesmo tom, branco e depois com uns fiozinhos beige também. E neste caso estamos a falar de um conjunto, que é uma das coisas que eu mais tenho gostado de utilizar, que é conjuntos de duas peças, e fica sempre super polido, com o ar super arrumadinho, e resulta sempre muito bem. E depois eu dou sempre um jeitinho nas mangas do meu casaco, porque no meu caso eu sou baixinha, portanto eu preciso de dar sempre esses jeitinhos finais, e adicionei umas botas de cano alto para dar um ar assim mais tchanã. Para dar um ar mais confortável a estes calções, e dar um ar um bocadinho mais casual também, eu vou colocar uma camisola de malha branca, muito simples, e depois vou prendê-la na zona do meu sutiã, para conseguir criar aqui uma linha da cintura, para não ficar muito consumida com todo o volume da camisola. E vocês durante este vídeo vão ver vários looks com casacos, porque eu adoro casacos, é uma das minhas peças favoritas, e acho que fica super bem adicionar assim um casaco creme por cima, para conjugar todos os tons. Vamos agora mudar um bocadinho as coisas, e vou colocar uma saia de ganga, juntamente com a minha camisola de malha, e adicionar umas meias brancas, para dar um look mais giro, e mais jovem, aqui aos nossos petinhos castanhos. E eu adoro sempre fazer estas conjugações entre as meias, e a camisola principal que estou a usar de malha, acho que fica muito fofo, e lá está, temos aqui mais um exemplo com o casaco bege, que acaba por unir todos os tons do outfit. Outra opção também para quem não gosta de saltos, é obviamente os ténis, eu também ando apaixonada por ténis brancos, e acho que é uma excelente forma de vocês se manterem confortáveis o dia inteiro, mas sempre perderem o vosso estilo, e ficarem um bocadinho mais polidinhas. Outra forma de vocês também alterarem muito rapidamente o vosso look, se for um look seguro para vocês, é escolherem um casaco diferente. Eu gosto imenso desta tendência de misturar gangas, portanto, aquilo que eu fiz foi adicionar um casaco ganga a este look. Continuando na vibe da malha branca, tenho aqui outra sugestão, que é com umas calças, que até são de verão, mas que vocês facilmente podem utilizar no inverno com uma malha, acho que fica super bem, e se precisarem de ficar mais quentinhas, podem sempre colocar umas colões por baixo, e eu neste caso decidi conjugar também com este casaco camel, que eu adoro ver o contraste entre o azul e este tom. Entrando aqui numa onda um bocadinho mais sexy, eu estou a utilizar este vestido, que é super simples, é um vestido de verão, e que eu acabei por colocar o básico bege por baixo, e as botas de cano alto, e acabou por elevar todo o look, e ele acaba por ficar com um aspecto do look de inverno, outono, primavera, enfim, vocês podem conjugar como quiserem, e podem adicionar, lá está, um casaco se tiverem frio, e neste caso, o melhor conselho que eu tenho para vocês é, se vocês utilizam tons mais frios, dentro dos beijos, utilizem também esses tons dentro da mesma família, não vão para tons muito camel, porque acaba por destoar um bocadinho. Mas pronto, isto é apenas um conselho meu. Depois tenho aqui outra sugestão, que é com o casaco de ganga, porque ganga acaba sempre por ficar muito bem em qualquer tom, e neste caso, eu fiz como se o casaco fosse mesmo uma parte de cima. E agora temos aqui uma camisa branca, que é uma daquelas peças que é um must have no roupeiro de qualquer pessoa, porque dá para criar imensos looks, e eu gosto imenso desta, porque ela é fininha, e é assim, semitransparente, portanto, confere um ar, assim, mais sofisticado aos looks, e também para pessoas que são mais baixinhas e mais petite, convém sempre mostrar um bocadinho mais de pele, para não nos sentimos tão consumidas pelas peças de roupa. Eu, neste caso, dei um nó muito simples para acentuar a cintura, e depois completei com um casaco camel. Uma das minhas tendências favoritas do momento, são mesmo as calças à boca de sino, e eu nunca esperei ficar tão apaixonada por calças à boca de sino, mas é uma realidade, e é super fácil de conjugá-las. Eu, neste caso, conjuguei com ténis, e a camisa branca anterior, e com o casaco camel, e acho que fica muito fofo. Um look, assim, mais casual, mas, se vocês quiserem levar, é muito simples também. Basta vocês atarem a camisa, para ficar, assim, com um ar mais despojado, mais tranquilo, e adicionarem umas botas de salto alto. E dá, assim, um ar meio cowgirl, que eu adoro, e acho que fica muito bem. Agora, principalmente na altura da primavera, vai ficar impecável, vocês utilizarem um look, assim, dentro deste género. Acho que dá um ar bem jovem e bem divertido. E é claro que eu não poderia esquecer, de incluir um casaco, que fosse dentro destes tons, assim, mais castanhos, e beiges, mas que fosse um pop de cor, aqui, nos nossos looks. E os blazers, são peças muito fáceis de conjugar, e que acabam por dar, sempre, um ar mais bonito, e elegante a qualquer look. E se vocês gostam de um look mais sleek, podem sempre adicionar um cinto, para marcar a vossa cintura, e ficar logo com um ar um bocadinho mais adulto. Este look, por exemplo, eu acho que é perfeito para quem trabalha em escritório, mas quer também dar, assim, um ponto mais criativo e colorido ao dia. Portanto, eu adoro, e acho que faz todo o sentido. Voltamos agora ao nosso básico bege. Eu amo esta camisola, e tem sido daquelas peças que eu tenho vivido. E, lá está, aqui adicionámos mais uma vez a ganga, para contrastar com a ganga mais escura das calças. E, se vocês gostarem das gangas da mesma cor, também o podem fazer. Eu, pessoalmente, gosto de tentar um bocadinho mais de contraste. Ou, então, optarem por uma coisa um bocadinho mais clean, e mais limpa, como um blazer em tons mais neutros, e dentro da gola alta, que vocês já estão a utilizar. Uma forma de vocês também darem um ar muito mais interessante aos vossos looks, é utilizarem prints, ou seja, estampados. E, neste caso, eu estou a utilizar um animal print, porque anda super na berra, e é ultra fácil de conjugar. Existem vários tons, seja neutros, seja tons, assim, mais neon, até, que eu já apanhei nas lojas. Mas, eu, pessoalmente, adoro este body, e é super fácil de conjugar, principalmente quando vocês têm, assim, este tipo de calça. Mas, se vocês quiserem entrar numa paleta mais clara, podem sempre utilizar com as calças brancas. E eu aprendi que calça branca utiliza-se durante o ano inteiro. Eu adoro ver calças brancas no inverno, e acho que fica muito giro de vocês adicionarem também uns ténis com um padrão diferente, mas com, lá está, o mesmo tom. Por isso, se vocês conjugarem estampas diferentes, mas dentro da mesma família de tons, acaba sempre por ficar bem. Toda a gente tem uma t-shirt no roupeiro, uma t-shirt branca, e eu, pessoalmente, gosto muito de ver calça branca com t-shirt branca. Acho que eleva muito e fica tudo um bocadinho mais classy. E vocês tanto podem utilizar, lá está, um blazer mais chanã para dar um pop de cor, ou até mesmo podem ficar pela equipa dos neutros, que fica também muito bem. Eu, neste caso, estou a utilizar, novamente, o blazer, que tem, assim, uns tons mais beige, que vai dentro do tom, também, dos ténis. E, como vocês podem ver, os ténis têm o padrão, lá está. Por isso, acaba por também quebrar um bocadinho a parte toda muito neutra e muito sólida do alto, fica a um ar, assim, mais jovem. E, claro, que também podemos optar por um casaco, assim, um bocadinho mais oversized, que eu adoro. Acho que fica tão classy, tão elegante. E, desculpa se eu estiver a referir muitas vezes as mesmas palavras, mas é que, no fundo, é isso. Eu vivo por estes tons e vivo por estas roupas. E tenho mesmo andado a adorar estes looks. E o próximo é, novamente, trazemos a nossa camisola de malha. E lá está, um look all white, outra vez, um bocadinho mais casual e mais confortável também. E, mais uma vez, se vocês quiserem romper o all white, podem apostar por um casaco, assim, maior, com um tom camel. Fica lindão. Eu amo. E, agora, neste caso, uma pequena alteração, mas que faz toda a diferença, que são as botas de salto alto. e elas, como são acima do joelho, dão logo um impacto completamente diferente face a outro tipo de botim. Portanto, eu gosto imenso deste tipo de bota quando quero elevar qualquer look. Vamos, agora, mudar completamente a nossa categoria e vamos passar para macacões. E eu adoro este macacão. Vocês não têm bem noção. Eu, cada vez que não sei o que é que é de vestir, o macacão é a minha escolha favorita, porque, lá está, vocês conseguem logo vestir uma peça e ficam impecáveis. E eu adoro este, porque ele tem um tecido muito nobre, faz lembrar cetim, e por isso acaba por ficar logo com um ar bem luxuoso. Adoro. Aqui temos mais um exemplo básico de como é que vocês podem conjugar peças de verão com peças de inverno. E eu, aqui, estou a utilizar esta saia com bolinhas brancas. E vocês também podem variar com outro básico mais justinho, que também fica super bem, e adicionar um cinto para ir de acordo com o tom das botas. Se vocês têm dificuldade em conjugar cintos nos vossos looks, vão sempre pelo tom dos sapatos, não tem como errar. E lá está, dois looks super simples com camisolas de inverno e com uma saia de verão. Passando agora para as jardineiras. Estas jardineiras são de verão, mais uma peça de verão a surgir aqui neste lookbook. E como vocês podem ver, aquilo que eu fiz foi adicionar novamente o básico. E sério, estes básicos são a melhor coisa da vida, porque vocês compram, são peças baratas e que vocês podem conjugar com diferentes peças, incluindo peças de verão. E fica logo com um ar super bonito, super clean. Eu adoro estas jardineiras com este tombejo. Acho que fica impecável com uma bota castanha. Ou então, se vocês preferirem, com os ténis brancos para ficar tudo mais monocromático. E este tipo de look, assim, monocromático, é ótimo, principalmente para as meninas mais baixinhas, porque acaba por vos elevar e vocês ficam com um ar mais alto e mais clean. E o nosso último look do dia é com a nossa camisola de malha. Um look super quentinho, que vocês nem precisam de utilizar casaco. E basicamente aquilo que eu fiz foi pegar num elástico para prender a camisola de malha. Por favor, não façam nós nas vossas camisolas de malha. Vão alargá-las todas. E assim, é uma forma muito básica de vocês também terem, lá está, aquela ideia de que estão a utilizar calças com padrão e um básico por cima. E fica super bem e com ar muito jovem e muito divertido. E estes foram os nossos 37 looks com base nos tons beige barra castanhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal e não se esqueçam obviamente de dizerem nos comentários abaixo se vocês gostariam de ver mais lookbooks deste género. Um grande, grande beijinho e obrigada por terem assistido. Vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!